O Rio Grande do Norte tem mais economia na Ligzarbe. Ligzarbe Autosserviço em Caicó. Ligzarbe Express em Ponta Regra. Ligzarbe Super Atacado em Parnamirim. Uma jovem acabou sendo presa acusada de tráfico de drogas. Esta aqui é a Pauliana Cristina, tem 22 anos de idade. Pauliana, 21 anos. Pauliana, como foi? Essa droga estava com você? Estava na sua casa? Como aconteceu essa apreensão dessa droga? Maconha e crack. A primeira vez que eu faço isso, fui buscar um cabo que estava na esquina, perto da rodoviária, esse cabo me entregou e eu vinha trazendo, para mim mesmo. Para você mesmo? É, ninguém tinha nada a ver. Qual era a quantidade de droga realmente? Aproximadamente 2,5 kg de maconha e 250 gramas de crack. 2 kg de maconha? 2,5 kg. 2,5 kg de maconha? É, e 250 gramas de crack. É a primeira vez que você pegou esse material, ou quem pega outras vezes já? É, a primeira vez. Quanto custou essa droga? Não sei, aproximadamente 10 mil, eu acho, não sei dizer muito bem. Aproximadamente 10 mil reais. Quem financiou a compra dessa droga? Eu mesma, eu mesma. Como você conseguiu esse dinheiro, no valor de 10 mil reais? Eu ia vender para poder pagar. Sim, você ia vender para poder pagar. Essa droga vende onde? Não sei. A entrega dessa droga aconteceu, aconteceu onde mesmo? Aqui mesmo, perto da rodoviária de Caicó. Próxima rodoviária? Ou em uma esquina. Então você pagou, pagou, você afirma que pagou 10 mil reais? Não, eu ia vender para poder pagar. Você não conseguisse vender essa droga, como é que seria? Conseguia, por que não? Aqui em Caicó é fácil vender droga? Não, eu sou de Caicó, não, eu sou de Parelhas. Eu sou de Parelhas mesmo. Mas você estava, quando foi presa... Eu estava no caminho de Parelhas. No caminho de Parelhas, veio buscar droga aqui. Veio, vim buscar aqui. Você esteve presa outras vezes já, Pauliana? Não, nunca. Nunca tinha sido presa? Não. Mas como é que você acha que alguém entregou, alguém sabia e passou para a polícia, né? Alguém entregou, com certeza. Só pode ter sido. Você tem família, esposa, alguém preso? Não. Ninguém preso. O que te levou a fazer isso, Pauliana? Não sei. Eu acho que ter dinheiro, ter alguma coisa na vida, né? Mas você, por ser jovem ainda, trabalhar, tentar algo desse sentido, não seria mais interessante, não? Era. Eu não pensei antes, né? Você tem filho? Tenho dois. Dois filhos? É, três anos e um de sete. Quando você veio pegar essa droga, você não pensou nos seus filhos? Pensei também, eu pensava, botei tudo na cabeça, eu pensei também de ser presa. Eu já vim botando na cabeça que eu poderia ser presa. Eu vinha pensando no carro disso. Agora, sabe que é tirar um tempo presa, né? Vai ficar um período presa. Com certeza. Os filhos, quem cuida é a sua mãe? Minha mãe cuida do meu de três anos e sete anos o pai cria na Paraíba. Você afirma então que essa droga você iria vender? Vender onde? Vender? Não sei não. Ninguém ia ver. Ninguém ia pensar o que eu ia fazer. Como foi esse contato? Você conseguiu tanta droga para revender, segundo você disse? Eu vim aqui, em Caicói, perguntei quem era que tinha, me informaram. Uma pessoa me informou e pronto, eu fui lá. É um risco muito grande que você passou, né? Quer dizer, de alguém pegar essa droga de você e não pagar, você ter que pagar depois. Tem que pagar, sim, com certeza. Ficou difícil agora a sua situação? Ficou muito difícil, né? Você arrepende? Não, arrependo muito. Vai ser autuado em flagrante para o tráfico de drogas. É. Também tem a Poliana aqui de Parelhas, tem pouco mais de 20 anos de idade, presa com acusação de tráfico de drogas, crack e maconha, maconha, mais de 2 quilos de maconha, uma certa quantidade de crack e um trabalho da Polícia Militar que conta com apoio também da Polícia Civil. Com imagens de Cainan Cardoso, de Caicó, Cardoso Silva para o RN Urgente.